Vídeos relacionados a cores são muito pedidos aqui no canal, então não pude deixar de fazer uma lista com os melhores usos de cores que eu já vi. E fiquem tranquilos, que farei um vídeo bem mais completo sobre cores e a psicologia de cada uma. Para entendermos um pouco mais sobre cores, devemos entender um círculo cromático. Ele é indispensável quando pensamos na combinação de cores. Existem algumas classificações, como a harmonia análoga, a harmonia complementar e a harmonia triádica. Mas a que eu acho mais interessante e mais difícil de ser usada em filmes é a harmonia monocromática, que consiste na utilização da mesma cor, com diferentes saturações e luminosidades. E é utilizado em longas como em Moonrise Kingdom, Matrix, na trilogia das cores do Kielowski ou na minha escolha, Herói. Na antiga China, um lutador sem muita importância está sendo homenageado por derrotar três dos mais perigosos inimigos do rei. E então começa a genialidade. O filme utiliza o efeito Hashomon, que consiste no uso de várias versões de narrativas que se contradizem para uma mesma história, como o ponto de vista ou o próprio Hashomon, do Kurosawa. Mas em Herói, existe um grande diferencial. Cada cor representa uma versão da história. E não somente no figurino, mas em tudo. Desde o amarelo, o azul, o verde, o vermelho. Cada cena esteticamente é uma obra-prima. Assim como as locações, Herói é um espetáculo visual. Não podemos esquecer das animações. Rei Leão tem uma paleta de cores muito interessante. Divertidamente, utiliza as cores para representar cada personagem e para representar as emoções da protagonista. Em WALL-E, as cores ajudam o espectador a entrar na atmosfera do filme e compreender os sentimentos dos personagens. Porém, a viagem de Shihiro tem um uso de cor incrível. Com uma estética linda e cores vibrantes, A Viagem de Shihiro foi o filme que mais me impressionou de animação. Assisti recentemente pela primeira vez e não esperava que fosse uma obra tão boa. Um longa conta a história de Shihiro, uma menina de 10 anos, Que junto com a sua família vão se mudar para uma nova casa no subúrbio. Mas a caminho dessa nova casa, eles encontram um atalho. E a aventura de Shihiro começa. Tanto as cores como o traço da animação são incríveis. E assim como os outros filmes citados, Miyazaki utiliza as cores para transparecer sensações. Cada lugar tem uma tonalidade diferente e isso ajuda muito na narrativa. O filme trabalha constantemente o contraste entre tons escuros e leves, Com cenários vibrantes e claros. É simplesmente incrível. Quando um filme utiliza de uma luz diferente, Ou uma cor saturada, Sempre chama muita atenção do espectador. Como Viagem Alucinante, 2046, Os Segredos do Amor, Ou Rio Perdido. Mas acredito que o melhor uso foi Só Deus Perdoa. Ou seja, Julian é um britânico que vive em Bangkok. Ele e seu irmão administram um clube de boxe que serve de fachada para traficar drogas. Nicholas Winding, que também dirigiu Drive, adora colocar simbolismo em seus filmes. Em Só Deus Perdoa não poderia ser diferente. Além de trabalhar muito com as cores monocromáticas, cada cor tem um significado. O vermelho significa o passado violento do personagem, assim como o inferno que vive hoje em dia. O amarelo representa a justiça. Além delas tem o azul, o verde, o rosa, o laranja, e todas são agressivas, violentas e nada naturais. Exatamente como o plot do filme. Todas elas representam algo maior, que talvez mereça um vídeo inteiro apenas falando sobre. O último filme escolhido é totalmente ao contrário de Só Deus Perdoa, com cores gentis e calmas, cores que relaxam o espectador. Wes Anderson é o mestre dessa paleta de cores. Filmes como A Vida Marinha com Steve Sisu, O Fantástico Senhor Raposo, Rushmore, são grandes provas disso. Mas eu não poderia deixar de escolher O Grande Hotel Budapeste. O gerente de hotel europeu se envolve em um roubo de um famoso quadro, junto com seu companheiro de trabalho. Posso dizer que O Grande Hotel Budapeste deve e tem que estar na lista de todos que falam sobre cor. É um filme impecável. Cada frame, cada cena, cada sequência é uma obra de arte para os nossos olhos. O uso de cor e da perspectiva em seus filmes são totalmente revolucionários e acaba chamando mais atenção do que o próprio roteiro do longa. O que é muito difícil de acontecer, então, ele não poderia deixar de entrar nessa lista. Como menções honrosas, gostaria de citar P. Asas do Desejo Asas do Desejo Asas do Desejo Drive Obrigado por ter assistido e espero que tenha gostado. Pretendo fazer um vídeo explicando a psicologia de cada cor nos filmes e o quanto ela é importante. O próximo vídeo será sobre perguntas e respostas. Eu gostaria que fizesse alguma e escrevesse nos comentários. Pode ser perguntas sobre mim, sobre o canal ou sobre qualquer coisa que queira saber. Um abraço. O próximo vídeo será sobre o canal do Desejo Legenda por Sônia Ruberti